E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Então vamos lá, clã! Vou fazer um react hoje aqui para vocês de um vídeo do canal Jimmy Skins, ok? Jimmy Skins que fez um compilado de maiores facas abertas em maio de 2023, ou seja, mês passado. Jimmy Skins, vou deixar o likezão aí, todo mérito ao vídeo para ele. É óbvio, todo mérito também do conteúdo para quem produziu ele, perfeito? Porque aqui o Jimmy Skins é um canal de clipes. Começando pelo conteúdo do... Caralho, já começa assim? Dois segundos de vídeo, o negócio era melhores facas e já começa num maluco ganhando uma alfidra souvenir, velho. Foi assim, ó, toma! Toma! Olha lá! 5.225 dólares, mais ou menos 25 mil reais! Olha lá! Inclusive, por falar em desert hidra souvenir, a gente está fazendo um sorteio de uma, né? Ah, mas disso vocês já sabem. E mais 10 facas, ó. Não, mas isso vocês já sabem. Há um pixel! Há um pixel! Enquanto isso, o amigo dele aqui, ó, na tela de baixo, se fudendo nas cápsulas, velho. Ele ganhando fac o amigo aqui. Se fudendo nas cápsulas, velho. Conteúdinho agora do Discord e do Duque! Toma! Vou abaixar um pouquinho esse problema. Vai vir Dragon Lore aqui. Vai vir Dragon Lore aqui com toda a certeza do mundo! Toma! De defeito! Factory New! Não tem BR nessa lista, não, Saulão? Não tem BR. Vamos ver se vai ter algum, né? Aqui é o conteúdo do MontanaBlack88. Ué, ué, ué! Ele ficou triste! Ele ficou triste que ganhou uma carambi de freehand! Ele merecia ter ganhado uma Shadow Safari Mesh! Não, ele deu uma leve comemoradinha, mas olha só a cara dele. Ué, cutanadir neilante a MontanaBlack! O que que é isso? Ah, pelo amor de Deus, velho. Não tenho nada contra a Navaja e muito menos contra a Shadow, ok? Mas é só assim, né, que o cara... Uma carambi... Ah, pelo amor de Deus. Marocô. Lá no Discord, vamos ver. Ih, abriu o console. Cheio do frufruzinho. Caramba, ok. Backside. Um alugão, um oceano. Ai, isso daqui é o sonho de qualquer pessoa abrindo caixa na Valve. Operation Riptide do Until Ray... 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 Ué, caralho! Ih, essa daqui eu já ganhei. Essa daqui eu já ganhei uma vez, mas... Essa daqui eu já tive a honra de ganhar. Essa daí eu já... Mas não nesse float. 0.009. Não é... Mano, falar pra vocês. Esses gringos só ganham os bagulho top, velho. Eu abri... Vamos colocar mês... Considerando o mês passado e esse mês, umas mil caixas. Ganhamos uma faca. Uma baioneta. Esses gringos abrem cinco caixas e ganham... Butterfly Emerald. Eu não consigo entender. Olha o Deto. Puta que pariu. Uma safirinha Deto. Comemora, Deto. Olha ele mamando o microfone, velho. Oh, oh, oh. Oh, toma, Deto. É sua, é sua. Dança. Pode comemorar. Pode comemorar. Prodige. Oh, Prodige. Deve ser aquele famosaço, né? Cara, um bitch lori. Tome. Tome, tome, tome. Agora é o Stor... Ué, calma aí. Algo de errado não tá certo. É o Shiberno ou o Stormay? Mas daqui tá Stormé. É um dos dois, velho. Toma. Butterfly Lori. Guys, o valor que tá aparecendo aqui na tela é em dólar. Então a gente coloca vezes cinco. O dólar deu uma caidinha, né? Mas vamos fazer vezes cinco. Cinco mil e pouco reais. Tome. Eu vi a UK. Eu vi a UK. Eu vi a UK. OCS. Tome. Ai, é Blue Jam. Pariu. É Blue Jam o Paint. Não tem tanto overpay assim como uma Blue Jam 661, tá? Nem perto, na verdade. O Paint Blue Jam é um overpay que tem. Mas não é nada grotesco. Mas é uma skin. Hum. Maravilhosa. Conteudinho do Gucci's Psyche. Joga o conteúdo no meu peito. Toma, faquinha. Butterfly Emer. Butterfly foi rende. Oh, shit. There's no way. There's no way. Aqui é o conteúdo do B-Stacks. Carambit StatTrek Ultraviolet. Pô, se a Carambit StatTrek Ultraviolet mereceu entrar pro vídeo, nossa baioneta também merece. Alô. Alô, de mesquim. Tem uma carambi... Uma baionetinha que nós ganhamos aí na casa dos 500... Mais de 500 doll. É do chat, inclusive. Devoid365. Face 4. Que coisa linda. Ih, nem comemorou. Makushi. Nossa. Face 1. Face 1 ou Face 2? Face 1. Face 1. Face 1. Ele ficou triste também. Eu tô falando, esses gringolas são tudo enjoado, velho. Esses gringolas são tudo enjoado. Mas tá bom que ele tava abrindo uma caixa que só pode vir... Aqui eu entendo ele. Aqui eu entendo ele. Ele tava abrindo uma caixa que só pode vir Butterfly. Tá ligado? Só pode vir Butterfly. Se vier a Butterfly, é claro. Aí vem a Butterfly toda cagada. Tá ligado? Esse gringola eu consigo entender. Esse gringola eu consigo entender, tá ligado? 1pixel de novo. 1pixel deve abrir umas 50 mil caixas por mês, né? Tome. O que 1pixel ganhou? Ele ficou puto. Ficou puto. Furious CS. Tome. Ué, mas calma lá, velho. Nossa baionetinha tem que entrar, então. Nossa baionetinha tem que entrar, com certeza. O Montana, ele vai ficar triste de novo. Olha o Montana. O Montana vai ficar triste, velho. Ele não gosta de nada. O que? Montana? Olha a boquinha dele. Olha a boquinha dele, velho. Oh my god, this is Ruby, nigga. Oh my god. É Safira. Safira. É lógico que é Safira, Montana. Olha o azul dessa faca, Montana. É o Franchi. Franchi. Tome. Ué. Não, não, não. Não, não, calma. Que porra é essa? Não, olha a reação dele. Ele ganhou uma Butterfly autotrônica. Moleque neutro, foda-se. Poker face total. E aí, tipo, ele veio aqui, viu? Float 033. E o que ele fez? Ele não comemorou. Ele foi abrir mais caixa. O Space Dude, tome. Oh my god. Aí. Essa é pra tropa da navaja. Tropa da navaja, velho. Ruby. Ruby. E esse daqui? Cliff e Nietzsche. Toma. Faquinha. Mais uma Butterfly Lori. O Gaben tá gostando de soltar essa Butterfly Lori pros gringos, tá? Pra mim. O legal é que nesse vídeo é intercalado. Uma hora vem uma Paracord Crimson Web, outra hora vem uma M9 Safira. Aí uma hora do nada aparece uma Dragon Lore na tela. Aí, tipo, não tem ordem. Aí do nada, pum, uma rubina. Oh, tome. Hum, carambit fade, coisa linda. Infectory News 03. Ó, abrindo rápido, abrindo rápido, vem coisa boa. Vanilla. Vanilla. Faz muito tempo que eu não vejo uma faca Vanilla sendo dropada, inclusive. Ih, balançou a caixa. É o Kegger 5000. Kegger 5000, tome. Ui, essa é God. Essa é God, M9. Gama Case. Hum, vai vir uma Emerald aí. Vai vir uma Emerald aí. Pode esperar. Ó, Emerald. Ok. M9 Freehand, legal. Purple Assault. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Correu, menino? Calma aí, deixa eu tirar o ad da tela aqui pra vocês irem. Infartou, velho. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ele, ele infartou, velho. God, God, God. What was a goal? Todos esses profits foram no mês de... Maio, tá? Climando. Knife, knife. Yeah, Yoga. Vai, oi, está de trekking, Tiger. O maluco comemorou uma mão no microfone. God. Factory News, está de trekking, Alpine, Taís. É cara, é cara. Não sei o certo quanto é, mas é cara. Bem cara. Bem cara, bem cara. New Doll. Não, esse Montana aqui, irmão... Tá vendo esse aquário aqui no fundo? Vocês acham que é do Montana, né? Mas, na verdade, é do Gaben. Ele mora com o Gaben. Só pode. Aí ele vira pro Gaben. Gabenzinho, libera umas 5 mil caixa pra mim aí. Por favor. É do Gaben esse aquário, porra. O drop mais inesperado. Uma Pandorinha. 0,20. Ó o gato. É o East Mag Pudding. Hum, linda também essa azulzinha. Essa azulzinha linda. Mas a face can desse gato parada aí. Ele podia ter dado uma diminuída nisso, né? God, God. É um pixel comemora. Esse aí é o East Steel. Spectrum 2. Toma. Essa eu tenho, né? Essa eu tenho. Mas a minha não é Factory... Não é... A minha é Factory New, na real. A minha não é StatTrek. God demais, clã. Então, ó. Esse vídeo vai pro YouTube. Um reactzinho legal. Só profitezinho maravilhoso nesse vídeo, né, velho? Esperando ansioso pelo de junho. E se Deus quiser, o nosso da nossa baionetinha vai tá lá. A minha não. A do chat, que a gente ganhou. A gente ganhou. Jimmy! Jimmy! Tem que colocar a nossa baionetinha aí! Ó. 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 Meu Deus! Ok, Gabenzinho! Ok! 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 Mano, será que o que faltou pra vir uma... Uma Emerald, uma Ruby, faltou a mamada no microfone, velho? Gaben, na moral, se tu lançar uma faca absurda, eu vou lançar a mamada no microfone, Gabenzinho! Ai, Cleitão, é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou no Ness. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, vem! Um beijão do saldo, tá? Um beijão do saldo. Um beijão do saldo. Obrigado.